O arrastão da vacinação continua sendo realizado e esteve em quatro unidades básicas de saúde nesta segunda-feira. O BS do Castelo Branco, Unidade Básica de Saúde da Vila Alecrim, o BS do Cangalheiro e do Centro. Sonaira Caiza, que já foi acometida pela doença duas vezes, recomenda que todos possam ser imunizados. E eu fico muito feliz e espero que toda a sociedade tenha essa oportunidade que mais de 500 mil pessoas não teve no Brasil e muitas pessoas não teve no mundo. Daiane dos Santos, moradora da Vila Alecrim, afirma que teve receio no começo, mas que agora decidiu se vacinar. Graças a Deus também. Foi convencida por quem? Não, eu vim eu mesma. Eu vi a notícia que a que não postava, eu venho por si mesmo. O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde do Castelo Branco destaca que, embora tenha havido pouca procura durante o arrastão, as vacinas nesta terça-feira vão estar disponíveis, dando continuidade aos arrastões nas UBSs, no Campo de Belém, no bairro Ponte, Salobro e Treze Dela, além dos demais pontos de vacinação. É importante a população procurar porque só assim a gente conseguirá combater esse vírus, essa doença que está assolando a nossa sociedade. Ele explica que com o aumento da vacinação, diminuiu muito a quantidade de pessoas que chegam à UBS reclamando de sintomas da Covid-19. Graças a Deus tem reduzido bastante a procura com sintomas. A gente tem tido uma redução bem considerável nos casos suspeitos. Graças a Deus.